Fala pessoal, Thiago Benevides aqui. Hoje estou em Orlando, aqui na Flórida. Estou com o grandioso Wallace Lima. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente no canal. O Wallace é um dos grandes especialistas na área da física quântica e da física moderna no Brasil, e não só no Brasil, mas também no mundo. Então, você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal, hoje a gente vai bater um papo. A gente vai falar um pouquinho sobre como você pode dar um salto quântico na sua vida, assim como que é o tema do último livro do Wallace, lançado agora em 2019, né? Foi o ano passado. 2018, então. E já tem um outro vídeo aqui no canal que o Wallace fala um pouquinho mais sobre a história dele e tal, então a gente vai deixar o link também. Então, Wallace, nesse final de semana aqui, um workshop incrível aqui com você sobre o coaching quântico, como que a gente pode utilizar esses princípios da física quântica na vida prática, a entender que a nossa realidade é fruto do que a gente pensa, do que a gente sente. Muitas pessoas que me acompanham estão ainda no início da sua jornada de autodescoberta, desenvolvimento, elas estão querendo acelerar a vida delas e tal. Para quem está começando, acho que a gente pode falar um pouquinho para quem está começando, para quem já está avançado um pouquinho, mas para quem está começando, o que você pode indicar, assim, sobre... Caramba, física quântica é uma coisa muito doida, mas o que você pode começar a indicar para essa pessoa que está começando a vida dela no... auto-descoberta, no auto-desenvolvimento? Bom, Tiago, foi um prazer estar aqui com você também, de conhecer pessoalmente, né? A gente já tinha feito uma live quando eu estava no Brasil. Olha, eu costumo dizer que o primeiro passo é a gente ter uma motivação, né? Então, a motivação da busca pelo conhecimento que você transforma em autoconhecimento, porque a grande questão que se apresenta, Tiago, pela experiência que eu tenho lido com muitas pessoas do Brasil, fora do Brasil, é a relação consigo. Então, a gente precisa primeiro se nutrir, né? A gente precisa primeiro se fortalecer, a gente precisa se empoderar, né? Então, esses conhecimentos da física quântica, a física moderna, que envolve a física quântica, relativística, eles são as leis da natureza. Então, é como se a gente estivesse aprendendo as regras do jogo, né? Então, aí, se você está no jogo, né? Você pode ser até um potencial muito grande, mas você não sabe as regras, né? Então, você pode estar usando as regras contra você, né? Então, o que eu diria para as pessoas é que se abram, né? Então, a gente se abrir para o novo, se abrir para as possibilidades, porque a física quântica é a física das possibilidades, né? Então, a nossa vida é exatamente, é feita de escolhas, né? E as escolhas, elas podem ser escolhas melhores a partir do momento que a gente se conhece melhor também, né? E que a gente também percebe o entrelaçamento que a gente tem com as pessoas, né? Com o mundo, e que a gente pode se colocar também a serviço de contribuir para o mundo melhor a partir da nossa transformação. Então, quando a gente foca em nós mesmos, né? Nessa perspectiva, a física quântica, né? A física moderna, que envolve também a relativística, ela nos traz as ferramentas muito especiais, como a gente compartilhou aqui em Orlando, aqui você teve presente conosco, que são conhecimentos teóricos e práticos que ajudam a gente a alavancar o que a gente já tem dentro da gente, mas nem sempre a gente tem clareza e conhecimento disso. Certamente. Eu tenho um... É muito interessante que um dos nossos treinamentos, ele se chama Eu Mudo Tudo Muda, né? Porque é absolutamente sobre a gente entender que qualquer coisa que existe fora da gente é um reflexo do que a gente pensou, do que a gente sentiu, do que a gente agiu. E eu acredito que no meu início, de repente você pode compartilhar um pouco da sua experiência também, o meu início dessa descoberta parece que nós queremos que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida para a gente, que a gente descobre, por exemplo, o filme O Segredo, descobre o livro, começa a saber sobre lei da atração, e a gente começa a pensar que, caramba, eu penso e eu crio o meu carro, eu penso, eu crio a minha casa, o meu emprego, a minha empresa dos sonhos, e a gente sabe que, na minha experiência, não é bem num pistar de olhos ou num estalar de dedos que essa realidade expressa no mundo externo, ela é tão veloz assim nessa mudança, mas ela começa a acontecer. Para os ansiosos de plantão, para aquela galera que começou agora e está ansioso, querendo resultado, e fala, ah, essas coisas não dão resultado, aí ele já está falando que não dá resultado, né? Ele já está comprando essa ideia. Ele já está comprando essa ideia. Mas para quem está ansioso e começou esse estudo ainda, está há pouco tempo estudando, o que você pode falar para essas pessoas? Bom, eu diria primeiro que a ansiedade não ajuda muito, né? Porque, normalmente, quando nós estamos ansiosos, nós estamos conectados ao futuro e, muitas vezes, tendo como referência experiências que não deram certo no passado, né? A gente quer controlar a realidade e a ansiedade nos traz para um estado emocional, muitas vezes de carência, de medo, de insegurança, que é o nosso estado vibracional, não é? E nós atraímos as coisas em função desse estado vibracional, que é a forma predominante que a gente pensa e se sente. Então, o que eu diria para as pessoas é que respira um pouco, relaxa e, primeiro, foca com clareza onde você quer chegar. É muito importante você ter clareza onde você quer chegar. E aí você buscar se nutrir dos recursos e conhecimentos que possibilitam você chegar ali com clareza. Então, um dos caminhos que são fundamentais desse processo, que a gente viu, inclusive, aqui no curso, é o estado mental. Por isso que o estado ansioso, ele atrapalha, entendeu? Então, esse estado onde a gente desenvolve a autoconfiança e a gente vai exatamente qualificar o nosso sinal, ou seja, a nossa intenção tem que estar clara. E nós também precisamos que o nosso corpo, né, que gerencia os sentimentos, as emoções, ele precisa estar alinhado com isso, né? Porque senão você está pensando em uma coisa, você está pensando muito positivo e você está com medo, você não acredita no fundo daquilo. Então, o que é que você vai manifestar? Vai manifestar o que você acredita, né? Que é o medo, né? Ou seja, você termina, muitas pessoas falam e procuram exatamente por ele. Não, eu penso positivo, mas não dá certo. Mas sim, mas você acredita profundamente, você vive isso, você sente isso visceralmente. Então, por isso que é necessário essa busca desse alinhamento, né? A busca de um estado mental favorável, né? Para que dentro dessa perspectiva você de fato se conecte àquilo que você quer. Então, aí sim os resultados, eles podem ser acelerados à medida que a gente se fortalece, aumentando o nosso nível de autoconhecimento, de autoconfiança e de alinhamento entre intenção e emoção. Muito legal, muito legal. Muito dos vídeos e até dos treinamentos, das experiências que a gente tem, eu gosto muito de abordar sobre a questão da prosperidade, da riqueza, que acaba envolvendo também o aspecto do dinheiro, né? Do meu ponto de vista, a prosperidade e a riqueza são coisas diferentes somente do dinheiro, né? Prosperidade e a riqueza são muito mais do que o dinheiro em si. E muitas pessoas me acompanham realmente querendo ter essa mudança na vida financeira delas, elas querem melhorar o patamar financeiro para, enfim, poder experimentar a vida, ter acesso a recursos melhores também, enfim, cada um vai optar da sua própria maneira. Então, você disse, né? A pessoa ansiosa, muito do que você abordou com a gente, tem associação com até o próprio estado de coerência cardíaca. Então, ele está incoerente. Está incoerente. Então, está ansioso. E se eu estou ansioso que isso vai acontecer, aquilo a gente está mandando, emanando algum outro tipo de sinal. Muitas pessoas que acompanham, eu vejo que tem metas muito gigantescas. Por exemplo, o cara, eu quero ter 100 milhões de dólares, eu quero ter 10 milhões de dólares, sem julgar o valor, o tamanho. Só que, por exemplo, para uma pessoa que está começando a sua jornada agora, de desenvolvimento, da sua mentalidade e tal, você acha que é possível a pessoa sair de um estado de crença, que ela está, sei lá, na dívida, para um estado de crença que ela tem 100 milhões na conta dela, num estalo assim? Você acha que isso é possível? Olha, Tiago, a gente tem relatos de pesquisas com pessoas que fazem essa transição muito rápido, que são os ganhadores de loteria. Então, isso é possível, mas o que é que acontece? Um percentual significativo de pelo menos 30% dessas pessoas, elas voltam a ser pobres depois. Porque elas fizeram uma transição, onde elas não estão preparadas para isso. O sistema de crença dela, na verdade, é de uma pessoa pobre, não é de uma pessoa próspera. Então, a compreensão dela que ela tem de dinheiro é distorcida, entendeu? Então, o que eu diria para as pessoas é que busquem primeiro aprimorar esse sistema de crença. Porque o mais importante é que você prospere em todos os níveis. Certo mesmo. Ou seja, você tem dinheiro, muito dinheiro, de repente ganha na loteria, vai lá, joga na loteria e ganhou. Mas aí você tem uma mente pobre, ou seja, emocionalmente você está pobre, você não sabe gerenciar suas emoções, entendeu? Então, isso determina que esse dinheiro pode trazer sofrimento. Ou seja, a pessoa daqui a pouco vai dizer, não, eu era mais feliz quando eu era pobre. Então, às vezes, porque a pessoa... Quero rejeitar isso. É, eu quero rejeitar isso, porque ela não sabe como gerenciar. A compreensão que ela tem de prosperidade é distorcida e é muito comum na nossa sociedade, porque investir em valores perenes é o, digamos assim, o melhor bem que a gente tem. E aí sim, se você, digamos, está ancorado em valores elevados, você pode botar esse dinheiro para trabalhar para você e para o mundo, e melhorar o mundo. Mas se você não tem essa consciência, o dinheiro pode virar um inferno na sua vida, pode gerar um transtorno. E aí é o que, às vezes, as pessoas associam dinheiro à infelicidade. Não é. Dinheiro não tem nada a ver com infelicidade. Dinheiro realmente é algo que é uma, digamos assim, uma moeda de troca, que você pode se cuidar melhor, você pode se vestir melhor, cuidar da sua família, você pode investir em conhecimento e você pode ajudar a fazer o mundo melhor. Então, o dinheiro não tem nada a ver com infelicidade ou com negatividade. Agora, a pessoa que não está preparada e que tem uma compreensão distorcida de prosperidade da relação com dinheiro, com sucesso, ela termina usando o dinheiro de uma forma onde leva algumas pessoas até se suicidarem, pessoas milionárias. E não é o dinheiro, é a relação que ela tem com o dinheiro. Então, o que eu diria para as pessoas é, fortalece essa relação, busque se fortalecer, ampliar o seu leque de prosperidade, vivendo nessa perspectiva de evoluir como ser humano, porque prosperidade tem a ver com a evolução, com a própria felicidade, entendeu? Então, busca se fortalecer, porque aí quando o dinheiro chegar, você está preparado para lidar com ele. E aí a relação com o dinheiro muda. Então, se você tem dinheiro, é natural que você assume as responsabilidades. Se você assume as responsabilidades, você pode fazer esse dinheiro trabalhar a seu favor e de um mundo melhor. Muito bom, muito bom. Interessante, você falou disso, da pessoa que ganha na loteria, ou mega-sena, ou alguma coisa dessa. Tem casos também, por exemplo, de Big Brother. O cara vai lá no programa de TV, ele ganha um milhão, sei lá, quantos milhões, e dá um ano depois, ele volta para o mesmo patamar, que sabe pior do que ele estava. costumam chamar isso do próprio termostato financeiro. A pessoa tem uma mentalidade que ela está pronta para um determinado nível financeiro. Algo acima daquilo, os comportamentos dela não condizem com aquele montante financeiro. Então, ela vai ter que se sabotar de alguma maneira para poder eliminar aquilo da vida dela. Eu gosto muito de passar uma ideia de que se a gente quer produzir muito dinheiro, ter mais prosperidade na nossa vida, que a gente tem que aumentar a nossa habilidade de ajudar, servir, gerar mais valor para a vida de mais pessoas. Porque, querendo ou não, todo dinheiro é dinheiro de outra pessoa. Então, se a gente quer ter mais dinheiro, mais prosperidade, a gente vai ter que encontrar uma maneira de ajudar outras pessoas também na vida delas de alguma forma. Você vê a Microsoft, a Apple, a Amazon, empresas trilionárias, porque elas ajudam milhares de pessoas, talvez bilhares de pessoas. Quando a gente fala, Wallace, de dar um salto quântico na vida, como que você poderia explicar, assim, de uma maneira sucinta? Claro que tem que ser o livro inteiro, está aqui a sugestão, vou até deixar o link para você na descrição desse vídeo do livro, do Wallace. Eu estou super ansioso já para ler, mentira, ansioso, não, eu estou super curioso para ler. E o que significa, se você pudesse, claro que tem um livro inteiro falando sobre isso, mas se você pudesse resumir de uma forma mais sucinta para quem está vendo esse vídeo aqui, o que significa, cara, dar um salto quântico? Pois é, o salto quântico é uma expressão utilizada de um fenômeno, que acontece no interior do átomo, onde o eletro, ele ocupa camadas, níveis de energias, que estão associadas a números inteiros, um, dois, três, quatro. E aí, para que o eletro transite de um nível para o outro, ele precisa de energia extra. Se ele está do nível um, e se ele quer ir para o nível três, de um para três, ele precisa mais dois. Então, você tem que fornecer aquela quantidade precisa de energia para que ele possa saltar. E esse salto é uma ruptura no tempo e no espaço, e de repente está ali no nível um, ele aparece instantaneamente no nível três. Quando nós trazemos isso para a vida, para a nossa compreensão da realidade, a nossa percepção da realidade, da nossa mente, significa que a gente precisa, se você está insatisfeito com a sua vida hoje, você está com a vida estagnada, se as coisas se repetem, se você está ali sempre adoecendo, financeiramente as coisas não prosperam, tudo o que você faz, parece que você vive dando volta em si. É como se você estivesse emperrado ali num determinado nível de percepção, e você está produzindo as condições para que aquilo se repita. Então, as pessoas muitas vezes não têm clareza disso, têm consciência de que muitas vezes é ela que está, ela está no comando, ela está se auto-sabotando e repetindo os programas, ela reclama do mundo lá fora, mas ela não faz o investimento necessário nela para que ela possa transitar para o outro livro. Então, o que eu mostro no livro é exatamente que a partir do momento que a gente adquire conhecimentos e que a gente treina o corpo e a mente num novo software, numa nova programação, nós podemos exatamente estar nos nutrindo de uma nova energia que possibilita essa transição para um outro nível de percepção onde a gente vê as coisas com mais clareza. E a gente vê principalmente onde é que nós estamos contribuindo para o nosso insucesso, para a nossa doença e assumir o papel da autorresponsabilidade. Porque é muito comum as pessoas estarem buscando culpados fora, e elas esquecem que tudo parte de nós, ou seja, é o nosso aprimoramento, é a nossa percepção do mundo que vai reverberar no mundo fora. Então, o que eu mostro no livro é um passo a passo, cada capítulo, conhecimento científico, atualizado e práticas. Então, são dois exercícios práticos com o propósito de que a pessoa, quando chegar no final do livro, eu faço a pergunta no primeiro capítulo, quem é você? E eu faço a mesma pergunta no último capítulo. Então, a ideia é que se a pessoa transitar adquirindo conhecimento, fazendo as práticas onde ela pode ancorar uma nova percepção de realidade, ela possa dar uma resposta diferente no final. Que legal. E aí é um salto quântico, porque aí você acessou uma nova percepção de realidade, num nível mais elevado. Legal, Wallace. Então, antes da gente partir para a conclusão, quero te fazer só mais uma mais uma pergunta. Para, realmente, para quem está te assistindo, para quem está ouvindo isso, tudo, né? Muitas pessoas que ainda estão nesse início dessa jornada, às vezes elas não têm ainda o recurso financeiro para poder investir num workshop, que nem esse de final de semana, para poder ir num seminário, para ir num treinamento. Às vezes ela não tem nem a possibilidade do livro, de comprar um livro. Você falou uma frase esse final de semana que eu anotei e eu gostei muito que você falou assim, risca do vocabulário a palavra caro. E eu concordo plenamente com você. É uma palavra totalmente limitante. Você fala, cara, o negócio é caro, eu estou fazendo isso, não é para mim. Talvez você pode falar, eu não quero. É uma coisa, mas falar que é caro, né? Para quem realmente, assim, cara, está... Você pensa que a pessoa ela não ter o dinheiro ou a forma de investir e ela encontrar uma alternativa de investir nela é um mini salto-conte, que é uma forma de ela estar começando a espelhar essa novidade? É, com certeza, né? Então, eu realmente terei do vocabulário a palavra caro, porque isso é limitante, né? Eu também terei do meu vocabulário a palavra custo. Isso, eu vou... Quanto custa o custo? Eu não faço custo. Eu falo investimento. Custo é algo que pesa, né? Quando você diz isso, custo é um negócio que tem um peso, não é? Quando eu estou comprando um livro, eu estou fazendo um investimento. Não é um custo, é um investimento. Quando eu estou fazendo um custo, é um investimento. Quando eu estou comprando alimentação orgânica, é um investimento. Eu estou investindo na minha qualidade de vida, na minha saúde. Então, é muito importante isso a gente perceber como funcionam as palavras que muitas vezes nos limitam, né? Então, é exatamente... É um mini salto quântico quando as pessoas já estão tendo clareza da necessidade de investir. Porque o universo, ele funciona... São trocas de energia, né? Então, se você está querendo receber, você precisa doar. Então, você precisa colocar serviço. Então, à medida que você doa, você abre as portas para receber mais. Então, você cria um ciclo de abundância. Da mesma forma, quando você está investindo em conhecimento, esse conhecimento vai trazer recursos que você pode, digamos assim, projetar isso na sua vida pessoal e que pode atrair com a capacidade de comprar um outro livro ou ia ir, quem sabe, fazer um custo. Ou seja, trazer conhecimentos que vão afetar o teu sistema de crença na sua relação com o dinheiro, na sua relação com o sucesso, na relação consigo mesmo. Então, é importante que as pessoas tenham clareza disso, né? Porque as pessoas querem ficar ali na zona do conforto, reclamando da vida, reclamando seja lá do que for e sem perceber que esse movimento de negação, de não aceitação das coisas faz com que elas permaneçam estagnadas e repetindo processos cíclicos. Então, a pessoa precisa se movimentar em direção a algo, né? Ou seja, ela precisa buscar uma motivação extra para que ela vá para um outro patamar entendendo que isso é um investimento que de repente vai abrir janelas, portas e portais, quem sabe, para que ela transite para uma vida que faça mais sentido para ela. Que legal! Para a gente se encerrar, estava lembrando o que você está falando. Eu já teve um momento na minha vida de que a minha confiança, você trabalhou muito disso com a gente hoje, esse final de semana aqui, a confiança, a fé, de que se eu investisse em mim que no futuro eu teria resultado é que eu já cheguei a fazer investimento, por exemplo, em treinamento sem ter, sem saber como que eu ia pagar aquilo. E eu fiz, é um salto de fé. Sim. Cara, eu estou dando um salto de fé, eu acredito que alguma coisa vai acontecer para que eu consiga depois resolver isso lá na frente e foi realmente para mim uma evolução muito grande. Só que muitas pessoas não têm às vezes essa coragem de arriscar no imprevisível, arriscar no universo das possibilidades. E de repente ela está se fechando a essas novas possibilidades. Então, enfim, se desafia a de repente acreditar em você mesmo porque acredito que foi o máximo que eu pude reforçar realmente que tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. E quando você arrisca o máximo você pode ter o quê? É um aprendizado. É um novo aprendizado. É exatamente. Porque o que acontece é que as pessoas querem ter controle. Então, quando elas estão muito apegadas a ter controle, elas ficam olhando para o que é conhecido na vida delas. O que é previsível na vida delas, entendeu? E quando você se lança numa busca pelo autoconhecimento por investir em você, você tem que se lançar no imprevisível, entendeu? Porque se você estiver só fazendo o que você já conhece, você não vai obter nada de novo na sua vida. Então, as pessoas querem obter coisas novas fazendo velho. Não é possível isso. Não funciona desse jeito. Então, você precisa se atirar no novo, se arriscar, correr risco e investir. Investir, ou seja, o que você procura está em algum lugar que você não conhece ainda. E aí, só você buscando novas atividades que você não conhece, investindo, é que você, de repente, pode se surpreender com algo ali que está. É um insight, é uma palavra, é uma prática, um exercício, é um conhecimento. Então, é importante que as pessoas entendam isso, né? Porque, às vezes, a pessoa passa a vida toda ali querendo dar um passo que ela já conhece. Então, dali nunca vai sair nada de novo. E aí, ficam lá reclamando da vida, reclamando, reclamando, sem perceber que essa necessidade de controle faz com que elas mantenham a sua vida estagnada, né? E não possam, e não se abram para que novas possibilidades aconteçam na vida dela. Que legal, que legal. Vou fazer a última pergunta. E antes de fazer essa pergunta, se você está assistindo esse vídeo até agora, certamente você deve fazer parte de 1% da população mundial que se envolve realmente no desenvolvimento humano, no comportamento humano, na mente humana, então, se inscreve no canal, deixa sua curtida nesse vídeo, porque acredito que esse vídeo vai chegar a mais pessoas. E, por fim, minha última pergunta é a seguinte, Wallace, a gente que trabalha com desenvolvimento, comportamento humano, buscando entendimento mais das leis universais, da mente, como tudo funciona, me parece que muitas pessoas veem a gente, talvez, como pessoas que não têm problemas, que, às vezes, a gente não tem, talvez, emoções, talvez, que a gente seja muito racional, talvez, que a nossa vida é perfeita, que as coisas todas são muito perfeitas para a gente, porque a gente tem a mente mais afiada a ver as coisas de uma maneira positiva. Então, as pessoas parecem que falam assim, caramba, a vida deles, ou de quem trabalha com isso, é a vida perfeita. de longe de ser, eu sou grato pela minha vida, independente se tem coisas boas ou coisas que eu estou aprendendo no caminho. Você concorda com isso? Que a gente também tem uma penca de desafio também para poder resolver. claro, claro, claro. E a vida, o tempero da vida são os desafios, eu costumo dizer que sem desafios a gente não adquire musculatura, então, a diferença é que quando nós investimos em autoconhecimento, nós estamos mais preparados para enfrentar os desafios, ou seja, a gente enfrenta os desafios e a gente aprende com os desafios. Então, os desafios, eles passam a se transformar em oportunidades, então aquilo que a gente aprende, não só a gente supera o desafio, mas a gente também contribui para outras pessoas. De repente, quando eu aprendo, eu ensino como é que eu superei. Então, a gente vai vendo o desafio por uma outra ótica que nos leva a ter uma visão otimista e uma visão otimista não significa que você vai ter uma vida sem problema, não existe isso. Nessa dimensão que a gente vive, os desafios, eles são treinamento, fazem parte do nosso treinamento evolutivo. Então, a questão é a forma como você lida com o desafio. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, que é exatamente isso que nós trabalhamos, ele possibilita lidar com os desafios não no papel de vítima, mas de uma maneira proativa e como protagonista e também entendendo que nós podemos, ao superar um desafio, nós podemos contribuir com outras pessoas que viverão ou que já viveram esse desafio também. Muito bom, muito bom. Provavelmente o Wallace deve estar em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o pessoal consegue te achar, site, todas as redes sociais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também todos os links para você poder acompanhar o trabalho do professor Wallace Lima. E por fim, se você tivesse que falar uma coisa, apenas uma coisa para quem está assistindo esse vídeo agora, o que você falaria para essa pessoa que está assistindo esse vídeo? Olha, eu acabei de organizar o Constelar, que é o primeiro congresso internacional online de constelações familiares, em parceria com a Helig, Ciência, Helig Schuller, do próprio Bert Helig, a Sofia Helig, e teve uma coisa que me impressionou na Sofia Helig falando sobre o Bert, ele disse, o Bert Helig não constela vítimas, então, fique atento quando você estiver se comportando em um estado de vitimização. O estado de vitimização é um estado onde você está colocando a sua vida numa situação de não solução, não é? Então, assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma a autorresponsabilidade, porque, quanticamente, nós estamos emaranhados naquilo que está sendo manifestado na nossa vida pessoal. E quando você assume a responsabilidade, não é uma questão de você ser certo ou errado, é uma questão de que você, se a responsabilidade é sua, você pode mudar as regras, pode compreender melhor as regras do jogo, aprender com esse desafio e encontrar soluções. Se você está se colocando como vítima, você está dependendo da sua vida de alguém, que alguém resolva um problema para refletir em você e isso é complicado. Então, assuma amplamente a responsabilidade por tudo, saia de qualquer tipo de sentimento, de prática que leva você ao estado de vitimização e se empodere, se empodere e aprenda com a sua vida buscando se reinventar, buscando todos os dias dar o seu melhor. Quando a gente se coloca a serviço de algo, naturalmente as portas começam a se abrir às vezes de maneira inusitada. Então, desenvolva essa autoconfiança e invista em você todos os dias. Que legal. Wallace, poderia ficar com você aqui horas conversando sobre isso. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você disponibilizar seu tempo. Vou deixar na descrição desse vídeo todos os links para você conhecer mais profundidade o trabalho do professor Wallace Lima. Acredito que vai contribuir demais para a sua vida, assim como contribuiu para a minha. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado demais, Wallace. Obrigado, Tiago. Foi um prazer. Olha, pessoal. Tchau, tchau. Se inscreva no canal e ative as notificações no sininho para que você possa receber todos os conteúdos que eu vou disponibilizar aqui para você sobre as leis do universo, física quântica, expansão de consciência, coaching, mentalidade e riqueza, dinheiro, propósito de vida, negócios e muito mais. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.